Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que vou demais Eu quero ser outro lado Encontro o inesperado Arrepio num beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminação Quero amor de todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra tudo aberto já te entender A cara de um sorriso Eu serei feliz por amar você Daniel Lindo Eu quero ser pra você A alegria de uma cidade Pra não traer o dia E me não é sagrada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que vou demais Quero ser outro lado Eu quero ser o que eu não é sagrada Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminação A lua iluminação Quero amor de todo dia Pra te fazer todo o seu amor Eu quero ser o que eu não é sagrada Quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Mas eu canto pra você Pra você Ser uma efe de você Eu quero ser pra você A lua iluminação Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Com a sua abertura te envolver E a cada mão um sorriso Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você